A Páscoa está chegando e junto com ela a tradição religiosa de servir peixe na sexta-feira santa. Mas ninguém está restrito a comer o pescado somente nessa data. O peixe é tão rico em proteínas quanto a carne bovina, por exemplo. Por isso, substituir a carne de boi ao menos duas vezes por semana pelo pescado significa fornecer ao organismo os mesmos nutrientes e mais variedade. Tem gente que às vezes diz, ah, o peixe está muito caro, a carne é menos. Mas a carne, tu pega um quilo de costela ali, tu vai pagar 15 reais, tu paga 18 ou 20 por um peixe, tu tem 95% de aproveitamento, um quilo de costela vai te quebrar 80, 50%, digamos. O peixe tem grande quantidade de vitaminas e minerais, como cálcio e fósforo. O prato ainda é uma ótima fonte de ômega 3. E a melhor notícia, é pouco calórico. Está associado também à prevenção de câncer de mama, tem alguns estudos também que associam o alto consumo de peixe. A prevenção de câncer de cólon retal, que acomete bastante os gaúchos, principalmente pelo alto consumo de carne vermelha. Formação neural do bebê, prevenção de parto prematuro também. Tudo isso é associado pela gordura, pela fonte que ele possui de ômega 3. Nos últimos oito anos, o consumo anual de peixe cresceu 40% no país. Cada brasileiro come, em média, 9 quilos por ano. E ainda é pouco. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 12 quilos por pessoa ao ano. Ele frito parece ser mais fácil, mas não é. Pelo contrário, o mais prático é só a gente temperar ele e colocar para assar. Preparar pescados pode não ser a lição número um de um aspirante a cozinheiro. Por isso, além da atenção a fazer um prato à base de peixe, é preciso estar atento ao produto. Alguns cuidados na hora das compras são fundamentais. O ideal é comprar ele fresco, né? E ele tem que estar com os olhos brilhantes. E a pele tem que estar bem aderida à cartilagem, senão ele é um peixe velho, tá? Se ele estiver congelado, tem que observar se não vem muito gelo dentro da embalagem.